O senhor se reelegeu como vereador aqui da capital. Qual foi um projeto de lei que o senhor fez que foi primordial para essa reeleição do senhor? Na verdade eu fiz alguns. Apenas um eu quero saber, vereador. Mas eu gostaria de citar alguns. Mas é só um, vereador? Apenas um, importante? Não teve um? Não, tem alguns. Um. Eu vou citar alguns. Então fala. Eu vou citar alguns. Então fala só mais um para aquela senhorinha lá do Pedra 90 que votou no senhor. Um importante para ela. A senhorinha do Pedra 90 que votou em mim. Eu vou falar para você. Uma para a senhorinha do Pedra 90 que votou em mim. Ó, tem um assessor ali dando... Ele está falando ônibus, ônibus. O porquê ônibus? Se eu perguntar, porquê ônibus? Não, não. Ele está falando. Entrevista dele. O senhor falou por ele? Entrevista dele. Para assessor dele? Entrevista dele. Vereador, ônibus? O que tem a ver o ônibus da senhorinha do Pedra 90? O que tem a ver o ônibus da senhorinha do Pedra 90? O que tem a ver o ônibus da senhorinha do Pedra 90? O que tem a ver o ônibus da senhorinha do Pedra 90? O que tem a ver o ônibus da senhorinha do Pedra 90? O que tem a ver o ônibus da senhorinha do Pedra 90? O que tem a ver o ônibus da senhorinha do Pedra 90? O que tem a ver o ônibus da senhorinha do Pedra 90? Obrigado.